O presidente Geraldo Júnior já está sendo processado pelo Ministério Público com duas ações diretas de inconstitucionalidade uma porque promoveu alterações na lei orgânica no final de 2020 também sem o conhecimento dos vereadores aqui aqueles que eram vereadores à época e aí eu preciso deixar claro para vocês o que foi feito lá em 2020 gente, imagine poder pagar 100% de IPTU com transconso ITV, ISS, até taxa, TFF poder comprar terrenos que a prefeitura desafeta com transconso querem quebrar a prefeitura para atender a interesses econômicos e empresariais? mas aqui não, está respondendo uma outra DIN por conta de várias mudanças na legislação, na lei orgânica porque todas as mudanças que foram feitas por esta casa no período que eu fui prefeito, que aqui chegaram eu vetei tudo que era ruim para a cidade, tudo que era contra a cidade inclusive, a questão de 100% do pagamento com transconso eu vetei por duas oportunidades que foram aprovadas também sem serem relatadas devidamente em plenário aprovaram a convocação do secretário Décio sem ter número, e a justiça já decidiu vem cá, vocês viram a maior discussão no Brasil para possibilitar um terceiro mandato uma ação no Supremo Tribunal Federal que teve que decidir sobre a impossibilidade de um terceiro mandato em algum momento vocês viram a discussão na Câmara Municipal da alteração da lei orgânica para permitir o terceiro mandato vocês viram alguma discussão em sites, blogs e jornais para antecipação da eleição que sempre ocorre tradicionalmente 1º de janeiro? Nesse caso, fevereiro e dezembro, que é para o segundo pênis não, tudo isso foi feito quando? Que horas? Isso vai ser fruto de diversas ações de queixas crimes de notícias crimes e de ações de produtos administrativos como foi mais uma vez que ocorreu só que isso como ele não podia fazer calado nossos vereadores denunciaram ele não respeitou ele não respeitou a maioria não tem número não tem maioria absoluta para derrubar um veto não tem violet não tem esse ano eu depois o mais é eu eles eu eu eu